É proibido chorar aqui hoje, tá? E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sou fervor Eu quis a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida O que passou a mabulagem com gachaça? Se queimou a língua espinha e com braça Olha como eu tô, o mundo ao giro E o que? Beijado na boca, na cama Chão! Nunca mais vai ser Com o corpo suado Amado, dolgado E não é você E nunca mais vai ser Oh, 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 oh Não, não Salva aqui falando de amor E não pra minha topa verde, senão tá tapajós E veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saia da sua vida E eu saí, deixa eu baixinho, deixa eu baixinho Vou beber a sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria aí com brasa Olha como eu tô, o mundo ao giro Tô beijado na boca Sobe a voz e entenda, vai dentro ali E não é você E nunca mais vai ser O corpo suado, amando, dobrado E não é você Nunca mais vai ser O corpo suado, amando, dobrado E não é você O corpo suado, amando, dobrado E não é você E na pegada do rio Faz barulho pra mim, minha Catalina, vai Aplausos Obrigado.